Uma forma de intensificar mais ainda o trabalho do seu quadríceps na extensora, ó. Você vai subir, segurar um, dois, três e descer bem devagar. Desce segurando e sobe e segura. Um, dois, três, desce bem devagar, tá? O movimento tem que ser bem cadenciado. E observa pra você não levantar o seu quadril do banco, tá? Durante a execução fazer isso. Não, o seu quadril tem que estar empinadinho lá pra trás. Então, contrai bem firme esse abdômen, segura embaixo da cadeira pra te dar sustentação. E aí você vai fazer esse movimento bem concentrado. A ponta do pé sempre bem pra cima, apontando pra cima. E vai, ó. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, segura.